Existem vários tipos de doenças arteriais coronarianas, como angina, infarto, parada cardiorrespiratória, que acometem milhões de pessoas em todo o mundo. Entre os fatores de risco para essas doenças estão pressão arterial elevada, depressão, tabagismo, diabetes, sedentarismo, colesterol elevado, dieta, inflamatória e alto consumo de álcool. A hipertensão, por exemplo, é uma doença silenciosa que pode passar despercebida por muito tempo e caracteriza-se pela elevação da pressão arterial sistólica para mais de 140 milímetros de mercúrio ou da pressão arterial diastólica para pelo menos 90 milímetros de mercúrio. E no Brasil estima-se que a prevalência de hipertensão seja de pelo menos 32% da população. Situação bem similar à de Portugal, que é de 36%. Controlar a pressão é muito importante porque ela aumenta o risco de insuficiência renal, de problemas na visão, de problemas sexuais. E o principal tratamento não é um remedinho, mas a mudança de estilo de vida. Uma dieta com mais frutas, legumes, cereais integrais, baixo consumo de açúcar, baixo consumo de carnes processadas, um bom consumo de ômega 3, um bom consumo de potássio e magnésio, são fundamentais. Estudos mostram também que para a regulação da pressão é importante que a dieta seja rica em nitratos. E o consumo de suco de beterraba, que você pode colocar puro junto com uma laranja, junto com folhas, é suficiente para reduzir bastante a pressão arterial. Então vale a pena colocar essa estratégia no seu dia a dia. Se você não gosta do suco, você pode pelo menos colocar a beterraba na salada, a beterraba numa sopa, em substituição a alimentos que tenham muito carboidrato e que não tenham esse benefício no sistema cardiovascular. Outra questão que aumenta também a incidência de doença cardiovascular é a elevação muito alta do colesterol. E nós podemos reduzir os níveis de colesterol ou pelo menos prevenir que ele se oxide, que ele perca elétrons, que ele seja atacado por radicais livres, adicionando açafrão no prato. Então se você for fazer um omelete, coloca ali açafrão, um flavonoide que é capaz de reduzir tanto a inflamação corporal quanto os níveis de LDL, colesterol e triglicerídeos. Você também poderia colocar o açafrão numa sopa, num caldo, no feijão, no seu frango, no seu peixe, no seu arroz, ou naquela sopinha ali com beterraba, ou até no suco. Nós falamos da importância do magnésio para controle da pressão e ele também tem funções anti-inflamatórias, além de contribuir para a redução do LDL e colesterol. Então que tal lá naquele suco de beterraba você adicionar, por exemplo, espinafre, semente de abóbora, que são outros alimentos fontes de magnésio, que também está presente nas amêndoas, no abacate, no feijão preto, no cacau. Não esqueça de consumir fibras solúveis. A aveia é tradicionalmente conhecida como um alimento capaz de controlar os níveis de colesterol no sangue, mas nós também temos fibras solúveis no grão de bico, nos feijões, na lentilha, nos morangos, na chia, na linhaça. E esse estudo brasileiro de profissionais de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mostrou que o consumo de castanha do Pará, quatro unidades por dia, reduz o colesterol total, o colesterol LDL, muito rapidamente, nove horas após a ingestão de 20 a 50 gramas de castanha do Pará. A castanha do Pará é rica em gorduras boas, em selênio, que também vai participar de enzimas antioxidantes. As gorduras monoinsaturadas são muito conhecidas por beneficiar a saúde do coração. Então siga aquela regra básica de tentar adotar uma dieta cada vez mais natural e que proteja a sua saúde.